Bom dia, Alex. Bom dia. Só nós dois hoje? Bom dia, Thiago. Ah, bom dia, Carol. Estamos chegando, galera. Leon, Ana Carolina, Alex, Davi, Davi Leite, Davi Bóbio, Gabriela, Maria Luíza, Murilo, Raul, Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Coloca o nome de vocês lá no chat, faz um favor. Quem for chegando, vamos... Precisa colocar presente, não. Só colocar o nome de vocês e já está... Já vou saber que participou da aula. Não entendi. Vocês colocaram o nome de vocês lá. Tem alguém de câmera aberta aí? Não. Temhão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, Diego. O Diego vai ser meu parceiro, pelo jeito. Já saiu também, Diego. Aí, Diego. Bora lá, galera. Vamos lá. Vou colocar o nome do chat lá, vou dar mais um minutinho. Não vamos perder tempo, não, porque hoje temos... Beleza, beleza, Davi? 100%. Gostaria de pedir a vocês que, em qualquer situação que vocês tenham algo para falar comigo, falem, abrem o microfone, podem falar, porque lá no chat eu não olho muito lá no chat, entendeu? No chat eu não... Porque às vezes eu levanto, eu fico para lá, para cá, movimentando, e acabo ficando longe do monitor aqui, para me olhar no chat. Então, tem alguma coisa de urgente, algo para falar, o microfone fala que vai ser muito mais tranquilo a nossa comunicação. Bom, eu gostaria de começar a aula de hoje falando com vocês. Bom, Leon. Bom te ver, camarada. Eu gostaria de começar a aula falando com vocês hoje. E eu vou ficar falando isso, pessoal, até a gente voltar presencialmente, tá? E a nossa... E aí, Muriel? E a nossa próxima aí, a nossa aula presencial, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar lá dentro da quadra, vou colocar vocês lá na areia, atrás da parede, e vou ficar dando aula para vocês assim. Vocês lá atrás da parede escondido, e eu lá dentro da quadra sem ver vocês. É o que está acontecendo aqui. Então, assim, vou repetir mais uma vez, tá? Vou ser insistente nisso. Preciso que vocês abram a câmera de vocês na hora do movimento, Bom, para que nós possamos nos ver. Só vocês conseguem me ver, eu não consigo ver vocês fazendo o movimento. Peço favor, por favor, façam isso. Bem complicado eu falar sem... Passar atividade sem poder ver vocês fazendo. E gostaria também de falar uma coisa muito importante para vocês. Isso eu estou falando para todas as turmas do aula para o terceiro ano em diante. Então, eu estou falando para todas as turmas isso. Vocês têm aulas no Encontro Marcado, que é o que nós estamos tendo hoje. Uma aulinha por semana. Mas vocês têm a aula, a atividade que eu mando no Alunos Book. Se eu não me engano, na quarta e quinta, eu não tenho muita certeza agora que eu estou com o horário aqui. Mas duas vezes por semana, ou segunda e quinta, hoje é quinta, né? Não, segunda e quarta. Deve ser segunda e quarta. Eu mando para vocês algumas sugestões de atividades. Lá no Encontro Marcado, na nossa tarefa de casa. Então, essas atividades que eu mando para vocês, essas sugestões que eu mando para vocês, como que vocês devem encará-las? Primeiro, vocês abram e leiam. Depois que vocês fizeram a leitura, lá tem a atividade que eu propus. Por exemplo, pegar uma bola e arremessar na parede com um passo do RedBall. Por exemplo, professor, eu não tenho como jogar na parede aqui em casa. Não tenho bola que dá para fazer isso. Não precisa fazer aquela aula naquele dia. Pode tentar se adaptar em um outro dia. Pode também, de acordo com o objetivo que eu mandei, que eu escrevo embaixo, pode também fazer uma outra atividade que vocês, que cumpram o objetivo. Ok? Mas só que nessas aulas, eu também estou escrevendo o material que eu queria que vocês pegassem para essa aula. Por exemplo, segunda-feira, eu lancei uma aula lá. Aí eu escrevi embaixo assim, olha. Providenciem qualquer tipo de bola para a nossa próxima aula do Encontro Marcado. Está lá escrito. Quem conseguiu providenciar? Alguém conseguiu providenciar algum tipo de bola? Qualquer tipo de bola? Então, quem cala, né? No silêncio diz tudo. A maioria não conseguiu. A maioria. Talvez aqueles leram e realmente não conseguiram. Mas como vocês não estão falando, eu vou deduzir que ninguém leu. Então, eu deduzo que naquela atividade que eu propus para vocês naquele dia, vocês não leram. Porque até agora ninguém falou, procurou, tentei, não consegui, aqui em casa não tem, ninguém falou nada. Então, assim, eu preciso que vocês leiam aquele material. E se não conseguir fazer atividade, beleza. Mas que pelo menos leiam, porque lá vai ter, eu vou estar solicitando o material para a participação dessa aula. E aí, galera, vocês já são bem grandinhos para saber de que, do jeito que vocês estão aí me olhando e do jeito que eu estou aqui falando com vocês, eu sei que é difícil, eu sei que é muito chato, é ruim, mas é o que temos, não podemos ficar parados, né? Então, vai ser um faz de conta. Um faz de conta. A nossa aula vai ser um faz de conta. Porque eu peço material. Se vocês não tiverem material, vocês não vão conseguir fazer aula. E aí eu estou aqui falando algo para vocês que não estão conseguindo fazer. Isso é ruim para vocês, é ruim para mim. E quem vai sair perdendo, na verdade, são vocês. Perdendo o quê? Perdendo a movimentação, perdendo o desenvolvimento corporal, perdendo o conhecimento, perdendo o lazer ou a distração. Eu imagino como deve ser bem complicado ficar três, quatro horas sentados na frente de um apelo de computador, ouvindo. A prática, geralmente, é um pouco menor. Então, a educação física é o momento de vocês ter para levantar, alongar, dar uma corridinha aqui, uma lá, pegar, arreguer, brincar, rir. É a hora que vocês têm para isso. Na hora da aula. Depois da aula, vocês também têm as atividades de vocês. Entendeu? Bom, então não deixem de ler lá. Eu quero começar hoje. Eu vou dividir a aula em duas partes. A primeira parte, eu vou fazer uma breve revisão, bem breve, bem rápida, de um conteúdo que eu passei nas atividades avaliativas para vocês. Eu vou pegar como norte aqui quem está me vendo, quem eu estou vendo, na verdade. Lia, Murilo e Diego. Dá um joinha aí se vocês estão vendo a tela e estão me entendendo legal. Beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Eu falei sobre handball a passada, e agora eu vou falar um pouquinho rapidamente, bem rápido, pessoal. Sobre futsal, eu passei algumas, uma atividade avaliativa, duas atividades avaliativas, passei para vocês e nela tinha esses assuntos aqui. Primeiro deles é falando sobre as alterações das regras do futsal, assim como as regras se alteram no handball, no basquete, no vôlei, em qualquer outro esporte. Então, quando eu coloco lá para vocês que aumentou o tamanho da bola, aumentou o tamanho de quadra, que houve esse aumento igual para a maioria das categorias. Por exemplo, antigamente não era assim. Antigamente, até você ter 18 anos de idade, você jogava, e quem pratica esporte sabe disso, você joga com um tipo de bola. Você joga com um tamanho de quadra diferente. Quando você vira profissional, a bola aumenta, o peso aumenta, a quadra aumenta, tudo fica maior. Com o passar do tempo, observou-se que o biotipo, o físico das pessoas, dos atletas, foi mudando. Se vocês querem um exemplo no handball, no próprio futsal, no basquete e no vôlei, vou falar os quatro mais tradicionais, a média de altura e de força muscular nos atletas, vamos pegar aqui a altura, por exemplo, no handball. Jogadores de 1995 até 2000, até 2000, estou colocando aqui, 2005, vamos botar mais perto, a altura deles eram 10 centímetros mais baixos. A média, agora, aumentou-se muito a altura dos atletas, tanto no vôlei, como no handball, como no basquete e no futsal também. O porte físico aumentou bastante. Então, deduziram o quê? Aquela bola menorzinha, vamos pegar um exemplo do handball, para quem é do futsal também. Quem é infantil, juvenil, vamos pegar aqui, a bola é max 200 infantil, max 500 juvenil. Handball, H1, H2, só que essas bolas e o tamanho da quadra estavam ficando leves, estavam ficando pequenas, porque as pessoas que tinham 1,60m, agora estão com 1,75m, os jovens. Os jovens que, naquela época, que foi estipulada essa regra, pesavam 50 quilos, eles estão pesando 2,70m, de massa muscular. Então, tem que, sim, aumentar e mudar o tamanho da bola e da quadra, ok? Então, a mudança se deve à mudança também do biotipo físico dos atletas. Outras alterações que tiveram foi da questão da expulsão, tá? Não é igual no futebol. O futebol, o futsal é uma forma, o futebol é outra. O futebol, você tomou um cartão vermelho e você foi expulso. Acabou. Já é. O time fica com um a menos no jogo todo, o resto do jogo todo. Ninguém volta e aquele jogador também não volta. No futebol, se você for expulso, né, excluído da partida com o cartão vermelho, o time fica por dois minutos sem um atleta, com um a menos, ou dois a menos, vai depender de quantos cartões o time tomar. Dois minutos. Depois desses dois minutos, o treinador pode colocar outro atleta. Ele não pode colocar o mesmo. Aquele que tomou vermelho está fora. Mas, daqui, depois de dois minutos, ele pode colocar o outro. Então, é uma mudança significativa. Também teve uma outra questão na avaliação, que eu botei um árbitro, né, uma fotografia de um árbitro, uma imagem de um árbitro, com a mãozinha assim, ó, espalmada, indicando o número 5 nos dedos. E aí eu perguntei o que significaria aquela imagem, né, esse movimento do árbitro. O árbitro, ele se comunica com a mesa através de movimentos, através de sinais. Porque ele não tem como toda hora que acontecer algo, ele ir lá na mesa conversar. Não dá tempo. Não perde muito tempo. Então, esse movimento que ele faz aqui, quer dizer que o time estourou a quinta falta coletiva, ok? Então, se um time fizer cinco faltas no futsal, se um time fizer cinco faltas, a próxima, a sexta, é um tiro livre, indireto, na distância de 10 metros do gol. Então, ele avisa para os dois times, dois treinadores e para a mesa. Ó, ele vai apontar, por exemplo, vai apontar para o lado do time do Lyon. Ele vai apontar para o time do Lyon e vai fazer esse movimento, ó. Ou seja, Lyon, você tem cinco faltas. A próxima é tiro livre e indireto. Tiro livre e direto. Entendeu? Então, esse é o movimento de a mãozinha, quer dizer isso. As marcações. Quem pratica esporte sabe. Quem não pratica, eu vou dar só uma falinha rapidamente. São três tipos de marcações. A marcação é homem a homem, que é individual. Ou seja, cada um marca um. E vai embora. Eu não saio daquilo, não. Se eu estou marcando o Murilo, o meu treinador fala assim, a marcação nossa vai ser individual e o seu vai ser Murilo. Então, eu vou marcar o Murilo e onde ele for, eu vou atrás do Murilo. Eu não vou olhar nem para o Lyon, não vou olhar para o Diego, mas para ninguém. Estou falando aqui, pessoal, o nome de quem eu estou vendo, viu? Eu estou no slide aqui, eu só consigo ver esses três. Marcação por zona é totalmente diferente. Eu vou marcar um território da quadra. Ou seja, quem estiver naquele local, eu vou marcar. Então, se na individual eu marcava o Murilo, agora eu marco quem passa lá. Se o Lyon passar, eu marco o Lyon. Se o Diego passar, eu marco o Diogo. Quem passar, eu marco. E tem a marcação mista, né? Que eu posso colocar, por exemplo, o meu são quatro, né? Na linha e no gol. Futebol são cinco atletas. Quatro na linha. Eu posso botar dois atletas. Eu posso... Vou sair daqui só para mim... Isso. Põe na clara. Eu nem estava te vendo que eu estava no slide, não. Então, eu tenho quatro. Eu vou botar a marcação dois, dois, por exemplo. Dois na frente e dois atrás. Eu posso mandar esses dois aqui da frente marcar individual. E posso colocar os dois de trás para marcar por zona. Lá atrás. Você marca do meio para a direita ou você marca do meio para a esquerda. Isso é zona. E vocês dois na frente, cada um marca o meio na frente. Pronto. Marcação mista. Qualquer dúvida, galera, levante a mão e fale aí. Beleza? Bom, deixa eu dar uma olhadinha nesse chat aqui. Não esqueçam de quem está chegando agora. Colocar o nome no chat, tá, pessoal? Esse aqui é o meu controle de quem está assistindo a aula. É muito importante isso. Arthur Marinho não vai conseguir ver a aula. Não tem problema. Problema tem, né? Para fazer o quê? Infelizmente, não dá, não dá, né? Mas tem um probleminha que ele vai perder uma parte de movimentação. Que hoje nós vamos movimentar, viu, galera? Eu gostaria agora que vocês levantassem e procurassem aí na casa de vocês, quem não conseguiu providenciar, quem não leu lá na atividade, no alunos book. Levantam-se e procurem uma bola, qualquer tipo de bola. Até aquela bolinha de silicone, daquelas maquininhas de moedas, pode ser. Qualquer tipo de bola que vocês tenham na casa de vocês. Procurem para mim aí, um minutinho. Eu vou pegar minha bola aqui também. E aí Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Pessoal, Ananda, Rafaela, Raul, Tiago, deixa eu ver mais quem aqui, Maria Luísa, Luiz, Isadora, Gabriela, Davi Bôvio, vocês estão me ouvindo, estão me vendo, estão conseguindo acompanhar aí? Fala alguma coisa para saber? Sim, professor. Ah, beleza. Que bom, irmão, vocês sabem que vocês estão acordados. Beleza, Gabriela, se você não conseguiu nenhuma bola, não tem problema, né? Vamos fazer a movimentação que eu vou passar aqui e sem fazer a bola, só o movimento, né? Vai ficar um pouco estranho, tá? Mas é o que temos. Vamos lá com o que temos. Quando vocês irem ok aí, eu vou, hein? Vamos lá. Nós temos bastante tempo de aula ainda, 20 minutinhos. Procurem uma bola que vocês tenham na casa de vocês. Se vocês fizerem uma bola de meia, também funciona, também dá certo, tá? Bolinha de meia, ela é bem legal que ela cabe direitinho na mão. Nós vamos fazer agora, pessoal, só um aquecimentozinho, uma movimentaçãozinha de handball, tá bom? Nós vamos pegar aquela aula passada sobre o handball. E nós vamos assim. As revisões acabam essa semana agora, acabou, né? E aí nós fizemos já algumas práticas. Vamos fazer essa praticazinha de handball, que foi o que nós conversamos na aula passada. Luiz, abre o microfone e pode falar, tá, Luiz? Tá, Luiz? Então, tá vendo? É por isso que eu falo com vocês. Quando eu falo com vocês que vocês têm que, pelo menos, ler o aluno's book, a atividade de casa, é pra isso. Que aí vocês, gente, ó, eu mandei segunda-feira pra vocês. Pode fazer com a bola de meia. Eu mandei segunda-feira. Vocês tinham dois dias, praticamente, pra me providenciar uma bolinha, ou fazer uma bola, entendeu? Mas como vocês não, se vocês não leem, aí vai chegar na aula, vai ter essa situação assim, entendeu? Pessoal, alguém mais, posso começar aqui, então? Então? Por mim, pode. Já consegui. Galera, olha só. Olha só, eu já não tô vendo vocês. Sem ver e sem ouvir, é impossível isso acontecer. Aí não vai rolar, não tem como. Vou conversar com a Carla, a pedagoga, e não vai rolar. Sem ver e sem ouvir, eu tô perdido aqui. Tô olhando pra mim mesmo aqui, do nada. Assim é impossível as aulas acontecerem. Pode começar, tio. Ah, mas tem 27 pessoas na sala. Só tem um. Três pessoas abertas e uma só falando. Pode começar, tio. Beleza. Tô rindo muito tarde. Pra mim também. Quem conseguiu a bola, deixa ela de lado, por enquanto. Deixa ela de lado e vamos usar ela daqui a... Daqui a três minutinhos e vamos usar ela. Levantem-se. Vou levantar aqui também. Rapidamente. Primeira aula do dia, oito horas da manhã. Claro. Temos que dar uma alongada. Até pra enfrentar as próximas aulas. Então, alongamento básico, tá pessoal? Nós vamos fazer movimentos com os braços de Red Bull. Então, vamos alongar o braço. O braço na frente do pescoço. A mão no cotovelo. Pode puxar. Puxa e conta até oito. Um braço. E jogou o outro braço. E conta até oito. Alongar o braço. Lembre-se sempre. Toda atividade que vocês forem fazer, o ideal é alongar mais aquilo que você vai utilizar mais. Beleza? Foi. Bracinho pra cima. Espreguiçou. Ficou lá em cima. Dá aquela espreguiçada. Estender os músculos. E aumentar o limite de articulação. O braço agora aqui. Eu vou girar meu braço. Ele tem que passar. Rente a minha cintura. E rente a minha orelha. Tá? Eu não posso rodar o braço aqui não. É aqui. Rente a cintura e rente a orelha. Trabalhar. Articulação. De cintura escapular. Escapula. Cintura do ombro. Articulação do ombro. Rodou seis vezes para frente. Outro braço. Mesma coisa. De manhã cedo o braço chega e está lá. Os braços estão tentando no lugar ainda. Isso. Girou, girou. Beleza. Fim. Cintura. Espaça um pouco a perna. Tá? E girou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Girou. Beleza. Agora nós vamos fazer o joelho em cima. Aqui. Um. Vamos começar sempre com o esquerdo, tá? Um. Dois. Três. Lá em cima. Um. Dois. Três. Três. Um. Dois. Três. Agora vocês vão começar com o direito. Vão começar com o direito. E vão dar a pausa de dois segundinhos em cima da perna esquerda. Comecei com o direito. Um. Dois com o esquerdo. E três com o direito. E dou uma paradinha em cima da minha perna esquerda. Bora. Isso. Eu vou abaixar um pouquinho aqui. A câmera de você não conseguir me ver melhor minha perna aqui, ó. Vou começar. Direito. Esquerdo. Direito. Joga a perna pra trás e equilibra. Movimento de arremesso no handball. Isso. Beleza. Quando você jogar a perna pra trás aqui, o tronco gira com ela, ó. Ó. O tronco gira com ela. Aqui em cima. Essa parte aqui em cima. Eu vou lá. Um. Dois. Três. Ó. Um. Dois. Três. Gira o tronco. Como se fosse fazer um arremesso. Em cima só da perna esquerda. Bora lá. Pegando a bola agora. Pegando a bola na mão. Quem tá com a câmera fechada, por favor. Bola na mão. Agora, é o seguinte, galera. Nós vamos fazer movimentação de perna inicial. De perna inicial. Então, eu tô aqui. Quem tem, quem tem, quem tem uma parede que possa jogar a bola, beleza. Quem não dá pra jogar, não jogue. Quem dá sem a bola, faz só o movimento corporal. Tá bom? Lembrem-se. Não vai jogar bola em parede que não pode jogar. Depois, o pai e a mãe vai retomar comigo. Só a parede que pode ser jogada a bola. A parede que não pode jogar, vocês vão fazer só o movimento fingindo que vai jogar. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam. Um, dois, três, perna esquerda na frente, gira o tronco, braço estendido. Isso aqui, ó. Simples. Vou começar com o meu pé esquerdo. Eu vou começar com o meu pé esquerdo porque eu sou destro, eu sou direito. Quem é canhoto, quem é esquerdo, começa com o pé direito. Sempre finaliza o movimento com a perna na frente ou ao contrário da mão. Então, eu vou baixar um pouquinho mais a câmera aqui. E o movimento é esse aqui, ó. Eu vou começar um, dois, três, perna esquerda na frente, braço direito com a bola, gira o tronco e termina com o braço estendido. Quem conseguir fazer o passe, faz o passe e pega a bola com as duas mãos. Então, vamos lá. De novo, vem sem parar agora. Tô aqui no canto. Um, dois, três, perna esquerda na frente, girei o tronco, fiz o passe e recebi. Fiz o passe e recebi. Voltou, de novo. Um, dois, três, girou o tronco, passe. Ó, o braço não termina reto, ó. Braço reto e recebi. Bora lá, cinco vezes. Quem terminou, fala aí, terminou, hein? Não tô vendo, não tô ouvindo, não tô vendo nada. Terminei. Braço estendido. Tá vendo, pessoal? Não tem problema, não, se a bola não tá muito cheia. Talvez ela não vai voltar na sua mão, né? Terminei. Outra bola. Terminei também, tio. Eu não consigo corrigir, eu não vou falar nada com vocês, porque eu não consigo ver vocês, tá? Mas o movimento termina com a perna ao contrário da mão e o tronco gira, que esse giro de tronco dá mais força. E termina com o braço estendido e pega a bola com as duas mãos. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, peguem aí onde vocês estão, vocês fizeram um, dois, três, e arremessaram, ou não, fizeram só o movimento, e voltaram. Agora eu quero que vocês façam isso correndo, coloquem um objeto para vocês darem a volta por trás. Tipo eu aqui, ó, eu vou colocar uma cadeira aqui, a cadeira que é a minha mão, vou colocar essa cadeira aqui, ela tá aqui no final. Aqui onde eu comecei, lá onde começa, comecei daqui, então tá, coloquei a cadeira aqui. Eu vou vir de um lado da cadeira, aí eu vou, um, dois, três, a mesma coisa, faço arremesso, pego, só que agora eu vou voltar, passo atrás da cadeira, e faço a mesma coisa, ó, volto, passo atrás da cadeira, e eu vou pra passar do outro lado, agora, ó, um, dois, três, filho, passe, volto, passo atrás da cadeira, um, dois, três, passe, volto, atrás da cadeira, cinco vezes também, só que agora é correndo, assim, não é andando, tá, correndo, viu? Bora lá, terminem, comecem sempre com o pé esquerdo, quem é direito, e com o pé direito, quem é canhoto, porque no final eu tenho que terminar o pé esquerdo e mão direita, ou contrário, pé direito e mão esquerda, bora! Fala aí, contendo de novo, hein? Fala aí, contendo de novo, hein? Oi! Sim, terminei, já. Oi! Oi! Tudo terminado, galera? Oi, nem. Tô com o computador, então não tô conseguindo olhar o chat, cara tem que abrir o microfone e falar. Bom, vamos fazer mais uma atividadezinha, pra aquecer, pra começar o dia mais disposto, viu? Vocês vão ter bastante tempo pra ficar sentado olhando o computador. Agora, nós vamos fazer o seguinte, tem o meu lado direito e o meu lado esquerdo. Eu vou dar dois passos pro lado direito, um, dois, e vou colocar a bola no chão. E vou voltar pro meio, um, dois, hein? A bola tá lá no chão, do meu lado direito. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar minha passada lateral, pegar essa bola, vir com a passada lateral, colocar no chão do lado esquerdo. Volto pro meio, pego ela, coloco no lado direito. Volto pro meio, pego ela e vou pro lado esquerdo. Dessa forma aqui. Observe que eu vou demonstrar. Então, tô aqui, lembrando, quando eu não estiver com a bola na mão, a minha mão tem que tá aqui em cima. Mão de barreira, no handball, mão da barreira. A barreira não fica assim. A barreira vai proteger o bolo, tem que botar a mão aqui em cima. Então, eu tô sem a mão na mão, eu vou andar com a mão na mão aqui. Andar não, desculpa. Correr, tem que ser rápido aqui. Então, eu vou fazer mais devagar pra vocês entenderem. Então, eu vou lá, um, dois, três, valeu. Peguei a bola, venho com a bola aqui, coloco aqui. Venho com a minha mão, venho pro meio, voltei, peguei a bola, coloco ela aqui. Vim pro meio, voltei, peguei a bola, ó, aumentei a velocidade, ó. Então, entendeu? Quem não entendeu, fala que entendeu, pode começar a fazer. Bora lá, valeu. Fazer isso seis vezes. Opa, apareceu ali aí. Bora lá, Linho. Isso. Levou pra esquerda. Lá na esquerda, lá na esquerda. Coloca lá na esquerda. Não tem espaço? Tem pouco espaço. Ah, beleza, entendi. Então, mas continua. Vai lá, valeu. Bora. Braço pra cima, braço pra cima. Tá sem a bola, o braço vai lá na orelha. Isso, isso daí. Quem consegue ver o Linho, é aquilo lá, um pouquinho mais rápido, Linho. Um pouquinho mais rápido. Isso. É isso daí a atividade, galera, ó. Perfeito, Linho, perfeito. Bem melhor aqui, ó. Quem quiser o Linho fazer, pode fazer, que é bem melhor aqui, ó. Cada profissional da área também, do handball, né? Quando terminarem de fazer, pessoal, pode falar. Vai dar uma ofendada, vai dar uma cansadinha. Esse é o objetivo mesmo. Dá uma aquecida no corpo. Movimento do handball, tá? Passada lateral de barreira. Mão, barreira. Passada, pega da bola. Vamos terminar e fala aí, pessoal, que a aula também já tá terminando. E eu tenho que falar uma coisinha com vocês ainda, antes de despedir. Terminei. Mais uma vez, quem chegou depois, coloca o nome no chat e morri. Mas já, Davi? Você vai ver quando voltar as aulas presenciais. Aí você não vê que morri mesmo. Beleza, acabou. Bom, acredito que tudo já deve ter acabado, né? Porque seis vezes é bem rapidinho. Então, galera, é o seguinte. Hoje, eu trouxe pra vocês uma revisão do conteúdo de futsal. Nós já tínhamos visto uma revisãozinha rápida do handball. Então, eu trouxe pra vocês o conteúdo de futsal. E praticamos o que nós vimos na aula passada, que foi o handball. Claro, alguns elementos só do handball. O handball é muito, muito, muito mais do que isso. Mas dá pra vocês terem uma certa noção de manejo de bola, movimentação lateral, braço de barreira, o passe. Essa mecânica do passe, ela é muito importante. Acho que não é relevante, é muito relevante. Faz muita diferença. Na hora que você vai fazer um passe, se você posiciona a perna contrária da mão à frente, se você gira o tronco e termina com o braço reto, o seu passe chega muito mais perfeito na mão e na direção correta. Se o passe chega bom pra mim, eu consigo fazer meu movimento ou desenvolver meu arremesso muito mais rápido. Agora, se eu tenho que pegar uma bola que veio aqui, aqui fora, aqui longe pra mim, aí eu vou ter que pegar a bola, voltar atrás, aí eu perco tempo. Quanto mais tempo você perde, a marcação se organiza mais rápido. Quanto mais rápido eu organizo o meu ataque, mais de surpresa eu pego a marcação, mais espaço eu vou ter, mais fácil eu vou ser, vai ser, e assim por diante. Então, pessoal, quanto mais perfeito for o movimento, mais fácil fica pra desenvolver o ataque. Ou a defesa, né? Depende. Beleza? Então, nós fizemos essa movimentação, essa revisão teórica, prática, do handball, e uma revisão teórica do futsal. Então, semana que vem eu já vou trazer um conteúdo novo pra vocês. E aí eu queria pedir encarecidamente a vocês mais uma vez, tá? Não precisa ter vergonha, eu não consigo entender. Se for um programa técnico, né, de câmera, de material mesmo, a minha câmera quebrou, ou outro motivo técnico, é completamente compreensível. Eu não consigo entender a recusa de abrir a câmera pra fazer 10 minutos de atividade. eu não consigo entender ainda. Mas, talvez, eu entenda mais à frente, tá bom? Mas, tudo bem. Beleza. Se vocês estiverem fazendo na casa de vocês, isso já é uma grande coisa pra mim. Então, eu gostaria de lembrar, lembrarmos mais uma vez, de não esquecer de olhar lá no Alunos Book, na tarefa de casa de vocês. Vocês têm lançado lá, vocês vão saber quais são os dias. provavelmente, eu não devo estar enganado, não. Deve ser segunda, ou quarta, ou segunda e quinta. Deve estar lançado lá. E aí, vocês olhem direitinho, que lá, provavelmente, provavelmente não, lá eu vou pedir o material necessário, se tiver o material, né, pra essa aula nossa, de encontro marcado. Que aí, você já, com o material pronto, a nossa aula, ela fica mais dinâmica, e mais rápida. Não perca muito tempo. 40 minutos, não dá pra nada. não dá pra ir pra respirar direito. Tá bom? Então, aí, ó. Nós já estamos a 8h37 agora, temos três minutinhos, e esses três minutinhos é pra me dar um grande e forte abraço virtual em vocês. Abração, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Isso tudo vai passar, e nós vamos nos encontrar novamente, se Deus quiser, e ainda vamos poder desenvolver essas práticas todas com mais perfeição lá na quadra. Tá bom? Então, gostaria de pedir mais uma vez, de coração, galera, vamos fazer um esforçozinho pra ler o material, conseguir o material e abrir a câmera e participar da aula. É bem mais legal e divertido. Garanto pra vocês. Valeu? Abraço. Fiquem com Deus. Valeu? Saudações. Tchau, tio. Tchauzinho. Tchau, tiozinho. Valeu. Tchau, tio. Tchau. Fiquem com Deus. Bom final de semana pra vocês. Tchau. 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 Tchau.